E agora, jornalismo colaborativo. Trabalhadores da Evacon fizeram hoje uma assembleia na porta da fábrica em Diadema, junto com os sindicatos metalúrgicos do ABC. Eles pedem o retorno do convênio médico. O trabalhador repórter Francisco Alves, o Chiquinho, estava lá e enviou um vídeo aqui para o seu jornal. Os trabalhadores afirmam que a Evacon, empresa de equipamentos industriais, demitiu só no mês de fevereiro cinco trabalhadores. Já em março, ela contratou nove metalúrgicos, alegando ter entrado com pedido de recuperação judicial. Segundo os trabalhadores, além das demissões, a empresa suspendeu o convênio médico. Em assembleia, foi discutida a situação atual e foi aprovada uma pauta com o pedido do retorno imediato do convênio. Os companheiros e companheiras aqui da Evacon concordam que nós protocolarmos essa pauta de reestabilidade de militares de quentes e médicos. Já agora, ao final da assembleia, por favor, levante as suas mãos. Segura com o pedido.